Conhecida por ser a rainha do horror, Kanako Inuki tem uma particularidade bem curiosa, já que geralmente trabalha a temática da maldade naquelas que a gente teoricamente menos espera, nas crianças. Um desses exemplos é no conto chamado A Misteriosa Tatari. Tudo começa numa brincadeira boba, quando cola um papel nas costas de uma garota dizendo que quem tocar nela será amaldiçoado. Não demora pra que em meio a um grupo de crianças uma simples brincadeira como essa escalone para o desespero do alvo que não pode fazer nada. No entanto, a coisa muda quando os dedos que as outras crianças apontam pra garota misteriosamente começam a sangrar. Enfim, a ironia. Teria a maldição tomado forma a partir de sua suposição? Essa e outras histórias você encontra em Contos Macabros, que reúne uma seleção de seis histórias que mostram muito dessa capacidade da autora que vale muito a pena conhecer. O mangá é da JBC e para mais vídeos sobre quadrinhos e mangás, já segue a gente aí.